Salve, salve galera! Hoje é domingão, dia 28 de janeiro. Eu, Carlos Saxton, estou aqui na São Paulo paraquedismo e tem uma maluca que vai se jogar lá de cima mais de 12 mil pés de altura. Eu quero estar lá registrando tudo isso para você que está no sofá assistir, beleza? Vamos conhecer essa maluca agora! E aí, Paula? Tudo bem, mulher? Estou! Está tranquila? Um pouquinho! Só um pouquinho, né? Só um pouquinho! Ainda bem que você não é mentirosa! Fala para mim, o que foi essa ideia maluca aí? Da Angela ali, ó! É, a Angela, ela que arrastou você para cá! É, eu penso! Ah, é? Então, o rapaz ali, quem que é ele? Eu penso, eu penso! Aí, a ideia foi dela! A ideia foi dela! E arrastou vocês dois! Então, é o seguinte, chegou lá em cima, olha para essa câmera aqui, manda beijinho, coraçãozinho, fuck you, o que você quiser! O mais importante de tudo, fingir que está gostando! Estamos combinados? Bora lá para cima, então? Aí, toca aí, é isso aí, ó! A aventura dessa maluca aqui, ó! Vai começar agora! Valeu! E aí, ó! E aí, ó! E aí, ó! E aí, curtiu você? E aí, curtiu você? E aí? E aí? A gente tem que ir embora Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí